Quem passou pela avenida Augusto Calmon no centro de Linhares na manhã desta terça-feira percebeu uma movimentação diferente. O Exército Brasileiro e o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas, o Nuroc, realizaram uma ação que teve como alvo esta loja de artigos para pesca. Já é a segunda vez somente este ano que o estabelecimento é investigado. Os depósitos foram vasculhados e mercadorias foram apreendidas e encaminhadas para o Batalhão do Exército em Vila Velha. Entre os materiais recolhidos estavam armas, munições e acessórios. A ação realizada hoje foi para cumprir uma ordem da Justiça que determinou a suspensão do comércio de armas, munições e acessórios na loja. Diferentemente da primeira abordagem, o estabelecimento permaneceu com as portas abertas. As investigações sobre a venda ilegal de armas no Espírito Santo seguem sob segredo de justiça. Agora vamos ver. Música